Fala meu povo, eu sou o Francisco Carvalho e esse é o canal Francisco Sertão Nauragino Hoje é aqui 15 de julho de 2024 na cidade de Raicoes Piauí Vamos gravar aqui na feira da castanha, dos cereais, esse que está chegando em castanha Conferir o preço, eu já peço aí o seu joinha, dar um like Você que não é inscrito, se inscreva, dá essa força, ajuda aí no fortalecimento, no engajamento dos nossos vídeos E desde já, um forte abraço a todos, que Jesus continue abençoando todos vocês, todos os dias e sempre Mandar um alô aqui especial para o nosso amigo Tanzinho Natano, lá em São Paulo, no Heliópolis E também assim, esse abraço vai alcançar todos os inscritos do canal e todos que estão vendo esse vídeo Em especial, a galera aqui do Piauí, que mora lá em São Paulo e em outro estado, que está em busca de uma vida melhor Tá bom? Um forte abraço e vamos conferir aqui o preço da castanha e ver se já está chegando em castanha, tá bom? Galerinha, tem bastante carro aqui já encostado, nós vamos dar uma encostadinha aqui Para ver como é que está a questão aqui dos preços Vamos lá ver se está chegando aqui, se tem castanha chegando Ó, já tem um pouquinho de castanha Bom dia, meu irmão Tá bom? Você está comprando a quanto, a castanha? 6,20 6,20? A precoce? É E a outra? 3,00 A castanha do chão, como dizem eles, né? É, 3,00 3,00 Então a precoce está 6,20 6,20 é a outra do canal E a outra 3,00 Já está chegando bastante castanha, né? Está começando Está começando E a perspectiva de uma safra boa Muita castanha? É, esse ano Vai dar uma passada de castanha Vai dar, né? Pendeu Deixa eu mostrar aqui para o pessoal Ó, galerinha, castanha Essa daqui é a precoce, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Castanha precoce, grande, redondinha Federal Essa daqui é 6,20 o quilo E a outra, magrinha Aquele É, como é que chama a outra? A do chão A do chão A seca, a seca, a seca A comum Tem aí? Tem, não é aqui Essa daqui Deixa eu mostrar aqui Agradeço muito Aqui é misturada Aqui é misturada, ó Essa daqui é misturada A seca vai jogar lá em cima Mas a seca é como se fosse assim, ó Mais magrinha Magrinha E mais maneira Então essa seca está só 3,00 3,00 E a outra 6,20 Amigão, obrigado aí, viu? Valeu Deus abençoe Ó, muita castanha aqui Meu patrão, o senhor está comprando a quanta, a castanha? A castanha boa é 5,5 6,5 E a outra? A fraca é 3,5 3,3,5 Ó, nessa Nessa Banca aqui Fala, meu amigo, tudo bom? Vem, mas não O senhor é de onde? De Pitos? De Raicóis Ah, de Raicóis O pessoal aqui de Raicóis Está pagando a 6,5 Na precoce E na sequinha Na do chão 3,20 Né? 3,20 Valeu Pode ficar Obrigado, obrigado Então, galerinha É sempre assim Tem uns que compram Com um precinho mais Outros com um precinho menos E É Você escolhe Onde você quer vender, né? Ó, galerinha Já tem bastante castanha aqui O pessoal traz na sacolinha Porque qualquer sacolinha Qualquer quilinho Já serve pra fazer uma feirinha E É Ajudar Nas compras Tá bom? Fala, Valdinar Tudo bem? Tá bom demais Só filmando Ô, meu amigo Bom dia, irmão O senhor está pagando a quanto? Na tartanha precoce? Não, está aqui Essa aqui 6 reais? Essa? Essa do chão Galerinha, ó Castanha aqui Todo jeito Tá pagando a 6, patrão? 6 reais 6 reais Valeu Então é isso, galerinha O O O pessoal Ó Chegando aí, ó Passando mais carro com castanha Já está chegando Então nós estamos 15 de julho Meados do mês de julho E Os cajus já estão produzindo Em especial Os cajus precoces, né Que é o que chega mais ligeiro E a galerinha do interior Trazendo pra Adquirir o seu dinheirinho E fazer E fazer as suas compras Tá bom? Então a gente vai estar conferindo aqui A primeira feira Do ano Que eu estou filmando aqui Já chegou bastante castanha Como você pode ver Não tá ainda no geral Na safra Mas já chegou Algumas sacas de castanhas Aí Do nosso produtor Do ano do campo E como você viu Tem de 6, 6 e 20 E por aí vai E a sequinha Ela é mais barata mesmo Eu vou vir aqui na Na banquinha do seu João Ver como é que tá o preço da castanha Vai comprar esse rapaz aí Meu patrão Não Bom dia Bom dia Seu João Tudo bom? Tudo bom O senhor tá pagando a quanto na castanha? A 6 aqui e a 3 lá Ah Essa Essa aqui é precoce A 6 reais o quilo E a sequinha A 3 3 Olha a sequinha aqui Como é Pra vocês conhecerem Essa daqui tem menos valor Porque ela é misturada Não é cachoeiro precoce E esse aqui é o cachoeiro precoce É Ela tem mais valor Tem A 6 reais É porque Essa daí tá feia Tá feia E essa é mais bonita Verde É cheia Cheia É isso aí meu patrão Valeu Forte abraço Deus abençoe Boa feira aí Então galerinha Eu não vou me alongar Ó Tô aqui na praça Mas não vou me alongar Porque o objetivo é mostrar A feira da castanha Já mostrei Então é isso Vídeo curquinho Rapidinho aqui pra vocês O preço tá razoável Deus abençoe que aumenta mais Né E Vamos ficar aqui No aguardo Conferindo os preços Tá bom Forte abraço Francisco Sertão Noratino Tá na feira de recorce Piauí Tá na feira de recorce Tá na feira de recorce